Quer aprender francês? Quer falar, mas não sabe como praticar? Calma, a gente pode te ajudar. Se você já baixou o nosso e-book, deve ter percebido que lá, bem no comecinho, nós damos cinco estratégias para ajudar você a aprender o francês, certo? Se você ainda não baixou o e-book, você não sabe o que está perdendo. Baixe agora e assista os nossos vídeos. Hoje, nós vamos dar dez dicas imperdíveis para ajudar você que quer aprender francês. Com essas estratégias, eu garanto que, ao final desse vídeo, você vai conseguir otimizar muito os aprendizados de francês. Então, bora falar das estratégias para aprender francês, Thaís? Alons-y! A verdade é que não existe uma fórmula mágica para aprender uma nova língua. Contudo, existem algumas estratégias que você pode adotar para facilitar e otimizar o seu aprendizado. Sem dúvida! Não adianta esperar o Alain Delon ou o Brigitte Barthaud baterem na sua porta para bater um papinho com você em francês. Se você quiser ser bem-sucedido no seu aprendizado de francês, você precisa praticar o idioma por conta própria. E isso vale para todos os níveis, hein? Do iniciante ao avançado. Tutafé! Seja qual for o seu nível de francês, procure manter um contato diário com a língua francesa. Você deve estar se perguntando, Poxa, mas como eu faço isso? Hoje em dia, graças à tecnologia, existem inúmeras maneiras divertidas de você fazer isso. Vamos enumerar algumas delas, mas o ideal é que você não se limite apenas a uma delas. Acumule quantas você puder. Assista filmes, séries em francês. Seja na Netflix, no YouTube, em qualquer site de streaming que você conheça. Em DVD, na TV, no cinema, pouco importa. Contanto que você assista filmes em... francês. Aliás, se você quiser dicas de filmes, fique sabendo que nós já estamos preparando uma lista de filmes em francês para você assistir na Netflix. E tem para todos os gostos. Olha só que legal! Se você não quer perder este vídeo, inscreva-se já no nosso canal e ative o sininho. Assim você vai receber um aviso sempre que tiver uma novidade no nosso canal. Ouça também músicas em francês. De novo, você pode usar o YouTube, o Spotify, o Deezer, pouco importa. Pode até ser um disco de vinil, se você preferir. Mas tem uma espécie de playlist de músicas francesas para você ouvir. Aliás, criamos várias listas de músicas no Spotify com temas e gêneros. Procure e siga o nosso perfil. Se você for daquelas pessoas que adora ouvir a mesma música um milhão de vezes, eu sou assim, é melhor ainda. Porque você acaba acostumando a ser ouvindo a música. Depois, se você gostar muito de uma música, pode até pesquisar a letra dela e ir associando o som às palavras. Assim, você vai assimilando melhor a pronúncia francesa. E se você gosta de cantar, então é melhor ainda. Porque aí você já pratica a fala. É excelente. Além de assistir filmes e séries e ouvir música em francês, você também pode criar um ambiente virtual em francês. Sabe como é? Se você não pode se mudar fisicamente para a França, pelo menos mude o seu mundo virtual para o francês. Mudando a língua do seu celular para o francês. Colocando o Facebook em francês, o e-mail em francês, o YouTube em francês, o Waze, tudo o que for possível. Como a gente usa o celular todo santo dia, isso ajuda demais. Mas eu mesma apliquei essa estratégia comigo e funcionou super bem. Porque obriga a manter um contato diário com a língua, entende? Mas atenção. Você tem que ser persistente. No comecinho, você pode até se assustar. Pensando, meu Deus, o que é isso? O que isso quer dizer? Como que eu faço para postar uma foto? Como que eu mudo a configuração nessa língua? Tudo bem. Mas mantenha calma. Respire. E você vai perceber que, pouco a pouco, estará acostumado e se sentirá muito mais familiarizado com a língua francesa. Inclusive, saiba que persistência e motivação são fundamentais para você que quer aprender uma nova língua. Muito bem lembrado. Afinal, aprender um novo idioma pode ser mais difícil do que parece. Mas o esforço vale muito a pena. Por isso, não se desmotive. Cultive o seu interesse pela língua e pela cultura. Aliás, é para isso que a gente está aqui. Criando conteúdo sobre língua e cultura francesa. É para alimentar o seu interesse e a sua curiosidade sobre a língua e a cultura francesa. Aproveite a nossa página do Facebook para ler artigos e acompanhar os nossos vídeos. Siga o nosso Instagram para aprender com nossos vídeos mais curtos, com dicas de até 30 segundos. Além disso, publicamos lindas fotos da França e ensinamos palavrinhas em francês, com figurinhas super didáticas. Use a bússiga do nosso canal no YouTube para ver vídeos mais elaborados e aprender mais sobre a língua e a cultura francesa. Não precisa ser só o nosso canal, não. Pode se inscrever em todos aqueles que despertem o seu interesse e te ajudam a aumentar o seu contato com o idioma. Aliás, se você gosta de videogames, crie coragem e mude a língua de seus jogos para o francês. Jogar videogame numa língua nova é um desafio e tanto, mas como ajuda? É uma excelente estratégia, viu? Na verdade, o ideal é que você pratique alguma paixão sua em francês. Então, se você joga videogame, jogue em francês. Se você gosta de cinema, assista filmes em francês. Se você gosta de cantar, cante em francês. Mas, se você prefere ler, leia. Pode ler tanto posts, artigos, livros, romances em francês. Seja qual for o seu nível linguístico, a leitura enriquece demais o seu vocabulário. E por falar em vocabulário, se você tiver alguma dúvida, aproveite a internet para descobrir o significado de uma palavra desconhecida. Se você conseguir, resista à tentação de usar aqueles dicionários bilíngues, francês e português. Não use. Mesmo se a palavra já aparecer imediatamente por causa do Google Translator, né? Tente consultar um dicionário online em modulíngue, só em francês. Qual que a gente indica, Vicky? A gente indica o La Russe, que é muito bom. Excelente. Agora, eu vou dar uma dica estratégica para vocês. Pode até parecer estranho num primeiro momento, mas é fundamental. Não procure o significado de absolutamente todas as palavras que você não entende. Porque isso acaba prejudicando o seu aprendizado. Você nunca vai conseguir memorizar o significado de todas elas. Vai acabar se frustrando, achando que você não consegue aprender francês. E isso não é verdade. O melhor a fazer é escolher apenas algumas palavras. De três a cinco palavrinhas que parecem muito importantes. Aquelas que são mais recorrentes, sabe? Procure o significado delas. Escreva a definição num caderno e procure repetir algumas vezes a palavra, tentando lembrar qual o significado daquela palavra. Ah, isso também é super importante. Tenha um caderno de francês. Essa dica pode até parecer meio retrô. Mas não é não. Muita gente memoriza ao escrever. Então, se você tiver um caderno no qual pode anotar as palavras e as expressões novas, você vai decorá-las bem mais rápido. Mas atenção! O ideal é que o caderno seja só de francês mesmo. Evite misturar conteúdos, tipo francês com receita de bolo. Só se a receita de bolo for em francês, aí tudo bem, né, Vicky? E prefira sempre um caderno pequeno ou médio a um caderno grande. Porque você pode levar o caderno pequeno onde você quiser, inclusive em uma viagem à França. Aí você poderá usá-lo para se lembrar das dicas e regrinhas que você já anotou lá. E também para anotar expressões novas que você certamente vai aprender durante a sua viagem. Você também pode colar bilhete de museu, como souvenir, o que você quiser. E agora, a última estratégia para você que quer aprender francês. Mas, Thais, já foram dez estratégias. Eu sei. Eu quero dar só mais uma. C'est-à-près. Mas aí o número vai ser impar e fica feio. Vocês não acham que dez estratégias são melhor que onze? Bom, então a gente faz assim. São dez estratégias e mais um bônus. Pode ser? Pessoal, lembrem sempre que o francês é uma língua latina. Assim como o português. É mesmo, gente? Essas duas línguas são mais parecidas do que parece à primeira vista. Exato. Muita gente diz. Ai, mas o francês é tão diferente do português. Só que, na verdade, é só a pronúncia francesa que parece ser muito diferente do português. Se você observar a escrita, você vai perceber que existem muitas palavras parecidíssimas com o português. Não é, Vicky? Elas são chamadas de palavras transparentes. Quero alguns exemplos. Projeto. Violência. E a transparência não existe só com o português, não. Existe com o inglês também. Bem, linguistas estimam que cerca de 70% do vocabulário inglês, ou seja, 70 em cada 100 palavras, vem do francês. Isso se deve por razões históricas que não temos tempo de detalhar agora. Mas o que interessa é que, se você já tem uma base em inglês, você pode usar essa base para tentar adivinhar o significado de umas palavrinhas francesas. Percebe? Apesar da pronúncia ser, de fato, muito diferente, saber dessa semelhança pode ajudar bastante na hora de compreender o sentido de um texto escrito, por exemplo. E por fim... Ah, chega, Thaís. Já foram 11 estratégias. Mas é que você disse que 11 era um número ímpar, né? Aí eu pensei, ah, vamos dar mais uma que aí fica par. Mas aí são 12 e é muito. Ah, bom, essa é bem rápida, tá? Eu juro, são só duas palavrinhas. Fala, vamos lá. Tenha paciência. Bom, é isso, pessoal. A Thaís finalmente parou de querer acrescentar mais e mais estratégias. É, mas se você tiver uma dica de aprendizado muito boa, que a gente não deu hoje, deixa um comentário dividindo a sua estratégia de aprendizado conosco e com os outros que estão aprendendo francês também. E por falar em outros, não se esqueça de marcar os seus amigos e conhecidos que já estejam aprendendo francês. É isso aí. Marque sua mãe, seu pai, sua tia, sua namorada, seu namorado. Seu filho, sua filha, seu amigo, seu melhor amigo, seu amigo, seu amigo. Ah, sua madrinha, seu professor, o amigo do amigo, o cunhado, o cunhado. Ah, ficou faltando sobrinho, colega do trabalho, os vizinhos do prédio, sabe? Os amigos da escola, todo mundo. Não deixe de curtir o nosso canal. A verdade é que não existe uma fórmula mágica. Avião. Mas os aviões existem. Você não vai dizer algumas palavras em inglês? Está isso. Nem morta. Não, eu consigo disfarçar o meu sotaque francês quando eu falo português, mas quando eu falo inglês, todo mundo logo percebe o meu sotaque francês. É horrível. Acho que está no DNA, sabe? Ao menos mude. 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 Droga. Afinal, aprender o novo. Eu vou mudar. Eu vou trocar, porque eu vou lembrar tempo de trabalhar falando idioma. Aديêom! A-Di-O-O-O-O A-Di-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O. A-Di-O-O-O-O-O-M-K.